Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto, o que se puder fazer Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto, o que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto, o que se puder fazer Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto, o que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E beijar tua cor Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou e eu te perdi O tempo passou, mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor 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 Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que a gente era jovem demais A gente brigou e eu te perdi O tempo passou, mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor O tempo passou, mas não te esqueci Você foi o meu primeiro amor 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 Coisa de louco Coisa de louco Você foi o meu primeiro amor Você foi o meu primeiro amor Andando na rua Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Nev Patradi Todo lazer Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperana Na lanchonete Todo lazer me lembra você Pois é de novo Você não sai da minha cabeça Pois é de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Igual a estrela reluz lá no céu Estou te esperando Como a nuvem vagando no espaço Estou te procurando Igual uma jandada que sai pelo mar Velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Mas nem sei de onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Igual a estrela reluz lá no céu Estou te esperando Como a nuvem vagando Como a nuvem vagando no espaço Estou te procurando Igual a estrela reluz lá no céu Igual uma jandada que sai pelo mar Velejando Também saio a tua procura Todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Você é a mulher que eu amo Peço a Deus cada dia que passa Pra você voltar Oh, oh Por que na minha vida Tudo está tão triste Até o amor que havia em você Para mim não mais existe Eu vivo a chorar e a lamentar Sofrendo tanto E para despassar o sofrimento Então eu canto Volte meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte por favor Eu preciso do seu carinho Volte meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte por favor Eu preciso do seu carinho Pra viver Aonde está você Quem te tens agora Quem é que lhe comporta com amor Se às vezes você chora Você foi a maior inspiração Você foi a maior inspiração Volte meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte por favor Volte por favor Eu preciso do seu carinho Volte meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte por favor Eu preciso do seu carinho Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Com quem eu falei E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Quem lembrava De você No quarto dia sem você O que eu aprontei Nem eu mesmo acreditei Sua vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De voltar pra você Uou, uou, uou Não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama Eu sei que vai me entender Eu preciso Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você Tchau, 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 tchau... Uou, uou Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama Eu sei que vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim, é raro ir a perder Agora eu já sei, não posso viver sem você Sem você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei que vai me perder Eu preciso de você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei que vai me perder Eu preciso de você Resolvi cuidar melhor de mim Pois você não sabe o que é Desejei ter um lindo amanhecer Acordei numa solidão qualquer Preciso de amor você não dá Preciso de calor você não está Me diga como posso ser feliz Na vida Você foi o melhor que eu sonhei E só desilusão eu encontrei Se você já não quer o meu amor Decida Será que o meu beijinho, o meu carinho Nada representam pra você Será que o calor dos meus beijos Já não mata a sua sede Preciso de você mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua? Na rua não dá Qual é a sua? Na rua não dá Qual é a sua? Na rua não dá Preciso de calor você não dá Preciso de calor você não está Me diga como posso ser feliz Na vida Você foi o melhor que eu sonhei E só desilusão eu encontrei Se você já não quer o meu amor Decida Será que o meu carinho, o meu benzinho Nada representam pra você Será que o calor dos meus beijos Já não mata a sua sede Preciso de você mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua? Na rua não dá Qual é a sua? Na lua 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 não dá Qual é o que a sua? Na lua não dá Agora de saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor 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 Pra te encontrar A saudade é tão que eu não consigo te esquecer Se não voltar agora de saudade vou morrer Por isso quando estou distante Escrevo pra você dizendo assim Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Pra te encontrar Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Eu vou despreço, meu amor Pra te encontrar